Fala moçada, e aí? Beleza? Ó, essa semana é o seguinte, eu quero falar com vocês sobre diagnóstico, tá? Você chega com o teu carro lá no mecânico, luz da injeção acesa, tá? Luz da injeção acesa. Ou uma luz de freio que não acende, já trocou a lâmpada e não resolveu, uma luz de teto, a ventoinha do ar-condicionado, do radiador não tá funcionando, farol não acende, enfim. O básico já fizeram, foram lá trocar a lâmpada, o mecânico chegou e viu que não tá chegando positivo em alguma coisa, tá? Ou que tá ganhando um código de um sensor, mas o sensor tá bom. Qual que é o próximo passo pra esse diagnóstico? Eu tenho uma Kia aqui, uma Carnival. Nós fizemos bomba da direção hidráulica e o cliente falou, olha, a luz da injeção tá acesa. Passamos o scanner fluxo de ar, tá? Uma peça chamada fluxo de ar. Pega o fluxo de ar, vai lá no capô dessa Kia, é o que tá velho, todo ferradinho. Fluxo de ar, tá? Foi o código que deu. Primeira coisa a fazer, fui fazer a leitura do fluxo de ar. Não tinha leitura. Zero. Opa, vamos dar uma olhadinha no fluxo de ar. Quando eu peguei o fluxo de ar, o fluxo de ar estava simplesmente estufado. Estufado. A impressão que dá é que colou dela curto circuito, alguma coisa assim, tá? Eu vou filmar ele pra vocês aqui. Isso. Esse é o velho? É. É. Ó, esse carinha aqui é o fluxo de ar, tá? E aí, se vocês notarem aqui, ó, ele abalou. Olha como tá isso aqui. Então, constatado, o fluxo de ar estragou. Aí, a pergunta que vem. Eu vou pedir, eu já pedi um novo, o novo tá aqui. O que causou um fluxo de ar estufado desse jeito? Uma peça elétrica, eletrônica, tá? Estufado desse jeito. Eu desconfiei da fiação, logo de cara. Falei assim, meu, alguma coisa tá errada com essa fiação. Fui checar, então, o chicote do carro. Achei quem? Remendo no chicote do carro, tá? É um conector de três fios. Todo soldado. Não sei se dá pra vocês olharem aqui. E aí, próximo passo. Como saber que fio ligar aonde, tá? Esse sensor, tudo bem. Esses são três fios. Mas aonde vão esses três fios? Quem que é aqui, tá? A, B, C. Um, dois, três. É de assim, é de assim? Como funciona isso? Muito bem. Primeira coisa é, no conector, vem escrito, tá? No caso aqui, tá escrito aqui, ó. Não dá pra vocês verem, mas tá. Um, dois, três. Tá? Então eu tenho o fio número um, número dois e número três. Qual é a cor de fio que tem que ser ligado nesse carro? Nesse conector. Tá? Então, esse conector, ele tem três fios. Esses três fios são um amarelo, um rosa e um preto com branco. Aqui, ligaram errado. Como é que eu descobri isso? Tá? Sempre que vai trabalhar com injeção, ou a parte elétrica do carro em geral, lâmpada, farol, seja lá o que você for fazer. É esse o nosso procedimento aqui. Tá? Eu venho e pego uma impressão, tá? Eu tenho um banco de dados enorme, de carros do mundo inteiro, do que vocês imaginarem de carro tem. Tá? Desde carro chinês, a carro indiano, a carro nacional, a carro europeu. O que imagina de carro nós temos. Essa é uma coisa que eu gosto de ter. E é necessário. Tá? Imprimir o diagrama elétrico do motor. É isso que eu preciso pra começar. Então, esse aqui, ó, é um diagrama elétrico de motor. Cada linhazinha dessa daqui, tá? É um fio. Aqui as cores do fio. Cada quadrado desse aqui, esse é o módulo de injeção. Aqui vem o sensor de temperatura, sensor de temperatura do ar. E aí vem os bicos injetores. Tudo aqui. O meu tá tudo em inglês, porque eu tenho facilidade da língua. Da bomba de combustível, é assim. Você vai procurando quem você quer aqui. Que peça eu tô procurando? Fluxo de ar. Então eu vim procurando até encontrar o fluxo de ar. Tá aqui, ó. Fluxo de ar tem três fios. E aqui ele tá me dizendo. O fio número um é rosa. O fio número dois é amarelo. O fio número três, preto com branco. Tá? Aqui ele tem pra onde vão cada fio. Você vai seguindo o fio. Um deles é a alimentação. Tá? Que é esse rosa. Então eu sei que aqui no número um, eu tenho que ter um positivo. É uma alimentação. Então, além de eu checar a fiação, eu já vou checar se não tem um fio rompido, não tá chegando positivo aqui. Aí vem o fio amarelo. A gente vai seguindo o amarelo até chegar aqui, ó. Sinal do fluxo de ar. Tá bom? E aqui o aterramento, que é o outro, que é o preto com branco. Tá? É o aterramento. Então eu tenho um negativo, que o módulo envia pra mim, um positivo e o sinal. Tá? Tá vendo aqui, ó. Ele faz o fechamento. Então, o que eu vou fazer agora? Meu próximo passo. Eu já chequei e vi que eles inverteram. Tá? Foi invertido o positivo com o negativo lá. Então, deu curto. Simples assim. Derreteu a peça. Pode ter queimado o módulo também. Tá? O carro tá funcionando, as chances são pequenas. Mas pode acontecer. O próximo passo que eu vou fazer, pra ter certeza que não tem nada no caminho. Eu vou checar a continuidade chama. Eu vou pegar o conector. Tenho que comprar o conector novo, né? Eu vou desconectar. Vou desconectar o conector do módulo. E com o multímetro eu checo nesse ponto e nesse ponto. Se o multímetro acusar que eu tenho conectividade, significa que o fio daqui até aqui não tá rompido. Tá? E a mesma coisa eu vou fazer com os outros três. Ah, todos estão com a conectividade correta? Porque aqui eu tenho condições de ver, ó. O pino M1, tá? É o sinal. Então, eu vou lá no módulo, lá no conector do módulo. Lá vai estar escrito M1. E no outro, M17. Tá? Aqui, eu vou verificar se eu tenho ainda um negativo quando eu viro a chave. Se o módulo tá mandando esse negativo. E se tá sendo alimentado esse positivo o tempo todo. Se tudo correu direitinho, todos os fios estão certos, positivo tá certinho, aí eu vou conectar a minha peça. Pra não correr risco de estragar a peça nova. Tá? Então, isso é mega importante. Todo e qualquer reparo que você for fazer de parte elétrica num carro, você tem que ter, o teu mecânico tem que ter um diagrama. A não ser que seja uma coisa muito simples. O eletricista vai mexer num farol. Entendeu? Então, ele quer checar o sinal. Ele já tem algumas coisas do diagrama na cabeça dele. Isso também é uma coisa muito comum. Tá? Muitas das coisas a gente já sabe de cor. Que ponto tá pela coloração do fio. Eu gosto de imprimir o meu diagrama. Tá? Eu trabalho com ele com mais segurança, com mais certezas. Todos os sensores que eu quero. Se eu quero checar outras coisas no caminho. Então, assim, eu tenho tudo aqui. É um mapa completo da injeção. Esse monte de fio é um pouco assustador pra quem olha a primeira vez. Mas pra gente que tá acostumado a mexer, é uma delícia. É o nosso dia a dia. Tem carros. Esse daqui são quatro páginas de diagrama. Tem diagramas de sete, oito páginas. Tá? Eu monto. Eu gosto de montar eles sempre inteiro assim. Eu vou colando e monto. Tá vendo? Uma página, duas páginas, três e quatro. Eu gosto de montar inteiro que me dá uma posição completa de tudo aquilo que eu tô trabalhando. Tá? É bem legal. Então, é... Na Kia a gente tá fazendo isso agora. Tá? Já detectamos os fios estão invertidos. E o próximo passo agora é conectividade de cada um. Chegou se tem sinal e aí nós vamos colocar no lugar. Aí eu dou a partida lá e vou mostrar pra vocês no carro. Funcionando. Mas você vê a gambiarra, sensor com fio invertido. E aí é uma peça de quatrocentos pau que o cliente perdeu. Bem provável que ele deve ter trocado. Ou ela estava boa e algum mecânico foi lá e... Bom, ligou errado. Tá? Então, tem que ter muito cuidado quando você mexe com partes elétricas. Pra você não fazer nenhum tipo de besteira e não dar prejuízo ao cliente. Beleza, moçada? Mais alguma coisa elétrica? Ah, eu tenho uma Q7 que... Aquela Q7 desse cliente nosso, ela é bem comum de dar problema. Porque, no caso especial, ela teve uma interferência de água. E essa interferência de água entrou em vários módulos. Mas deu um problema diferente dessa vez. O cliente chegou em casa, foi tirar a chave, a chave não saía. Tá? Aí ele trouxe o carro pra nós. E o que deu problema foi o... Me dá aquela... O suíte do freio. Suíte do freio. Tá? Quando você pisa no freio, ele aciona a alavanca de marcha. Ela estava em curto e aí simplesmente não liberava a chave. Tá? Ela não sabia... O carro achava sempre que estava na posição freada. Então, não liberava a chave. O mercado desse carro. Só libera a chave quando você tira o pé do freio. E aí libera a chave. Tá? Aí trocamos o suíte também. Resolvido. O cliente vai ficar contente que foi algo simples. Não demandou nem muito tempo, nem muito dinheiro. De pipina elétrica ainda hoje a gente tem. Eu vou imprimir daqui a pouquinho. Ah, está até pronto aqui. Outro diagrama. Mercedes C180. O que está acontecendo com ela? O compressor do ar-condicionado não está armando. Tá? Esta aqui eu não montei ainda o diagrama. Este diagrama é um diagrama bem mais chatinho. Está vendo? Este não tem nome de nada. Tá? Se vocês notarem, este é um diagrama da montadora. É um diagrama de engenharia. Não é um diagrama redesenhado. É tudo através de códigos, siglas. Você tem que vir na sigla. Então, aqui. O que nós vamos trabalhar é este cara aqui. Y176. Tá? A gente vai ver a... Por que não está armando o ar-condicionado? Se tem gás, a gente já verificou. Tem gás. O gás está na pressão correta. Mas o compressor não arma. Então, o primeiro passo nosso nesse caso aqui vai ser passar o scanner. O scanner eu vou tentar fazer um acionamento pelo scanner. Tem algumas funções que eu falo. Ligar o ar-condicionado. Aperta o botão lá. Ele liga. Não ligou o ar-condicionado. Opa! Tem alguma coisa errada. Então, vamos verificar. Eu já imprimi o diagrama elétrico. Porque eu já sou da turma que eu acho que está alguma coisa errada. Mas tenho que fazer todos os procedimentos. Eu acho que vai ter algum problema. Ou na solenóide de acionamento do ar-condicionado. Para fazer a parte de acoplamento. Enfim. Essa é mais uma que nós vamos checar de parte elétrica hoje. Tem mais... Ah! Tem um outro carro. Uma Audi A6. Com problema no brake light. Aquela luz de freio. Não está acendendo também. Eu já passei o computador na semana passada. E aí identifiquei que nessa Audi A6 está com o seguinte problema. Aterra... É carro blindado. A blindagem os caras desmontam o carro. Eles montam inteiro. E depois vem colando. Meu. Mas é muita cola de vidro que eles põem. E vão colando tudo pelo carro. E numa dessas sempre fica mal conectado a alguma coisa. E lá está falando falta de aterramento. Então a primeira coisa que a gente vai checar na brake light vai ser o aterramento do brake light. Para saber se está chegando. Se o positivo chegar, de repente é só um mau contato. Ou um fio rompido devido à blindagem. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL